Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa da Paraná Pesquisas que saiu hoje e que mostra Bolsonaro novamente à frente numericamente de Lula para 2026, né? Vamos entender essa pesquisa aqui porque também tem outras coisas importantes aqui. Ele está numericamente à frente, mas tecnicamente empatado com... A propósito, o Paraná Pesquisas foi aquele que acertou em 2018, né, eleição do Bolsonaro, junto com o nosso canal, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Com Lula, né? E sem Bolsonaro, se tirar Bolsonaro por estar inelegível e coisa e tal, o melhor nome que a direita tem para enfrentar o Lula neste momento é a Michele Bolsonaro. Olha que coisa, o que eu falo para vocês, eu acho que é muito mais do que isso. A Michele é uma carta muito mais valiosa para a direita do que o pessoal tem em conta aqui só pelas pesquisas que ela tem, né? Enfim, vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Saci de Três Pernas, eu de novo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no Visão Libertária.com.br. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, em nova pesquisa da Paraná Pesquisas, divulgada agora em agora, o Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, né? Agora em agora, eu digo hoje, dia 22 de agosto de 2024. Não é que eu esqueço que esses vídeos eu estou lançando agora, mas pode ser visto daqui a alguns dias, né? Então, saiu hoje, dia 22 de agosto, essa pesquisa e ela inverte de novo, né? Vocês estão vendo isso em outro dia, obviamente. Então, o Lula e o Bolsonaro ali, uma hora, um está numericamente na frente, outro na frente. Os dois sempre empatados, tecnicamente. Aqui, ó, o levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, dias 14 e 18 de agosto. O Bolsonaro, que está inelegível, aparece com 37,4% das intenções de voto, enquanto o Lula tem 36,3%. Então, ou seja, ele estaria na frente, mas como a margem de erro é 2,2 pontos percentuais, é um empate técnico, né? No levantamento feito em julho, apontavam também Bolsonaro e Lula tecnicamente empatados, o petista, porém, aparecia numericamente à frente de Bolsonaro. O que ele não está falando aqui é que na anterior, o Bolsonaro estava na frente. Ou seja, eles estão alternando Lula e Bolsonaro, um na frente, na hora do outro, mas ainda numericamente empatados nisso daqui, né? E, lógico, a gente tem que tomar essas pesquisas com algum cuidado, porque a gente está em 2024 ainda, faltam dois anos. Isso é muito longe para dar algum resultado, né? A pesquisa começa a ter alguma coisa de realidade lá em julho. As pesquisas da eleição deste ano começam a ter validade agora, pertinho da eleição. Para 2026, a gente nem sabe se Bolsonaro vai concorrer, a gente não sabe quem é que vai estar na disputa. Aqui, ó, botaram aqui Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Eduardo Leite, mas será que vão ser esses mesmos os candidatos? E mudando esses candidatos, o que muda para 2026? Então, essa é a história. Ainda está muito longe para apontar alguma coisa com certeza para lá. Agora, isso mostra uma coisa, né? Bolsonaro continua sendo um nome muito forte. Aquela ideia que o pessoal tinha de que, não que Bolsonaro é um fenômeno passageiro, que não, eles achavam isso na eleição de 2018, eles achavam que Bolsonaro só ganhou a eleição por causa da facada, porque se não fosse a facada, ele iria cair. Mentira, né? O movimento Bolsonaro, o apoio Bolsonaro que você vê na base é muito mais forte do que isso. Bolsonaro já era o candidato preferido naquela eleição e ganhou a eleição. E lembra de novo, né? O pessoal do PSDB, lá do Dória, não vamos apoiar Bolsonaro, porque Bolsonaro vai acabar caindo, aí a gente aproveita e coisa e tal. E não, Bolsonaro não caiu, ao contrário, continua tendo muito apoio, apesar de sistematicamente sabotado pelo STF, já desde o primeiro ano de governo, que impediu ele de fazer decretos sobre questão de armas e coisa e tal, um monte de sabotagem, porque é sabotagem isso, né? É direito do presidente fazer esses decretos, tanto que o Lula fez e o STF não implicou com o decreto do Lula. Por quê? Porque vai no sentido que a esquerda quer, que é limitar o uso de armas, limitar o acesso a armas. Só que essa questão de uso de armas é uma questão para ser decidida pela sociedade brasileira, não é justiça. Não tem direito aí que diga que não pode ter arma e coisa e tal. O STF falou literalmente isso, diz que o direito à segurança pública diz que as pessoas não podem ter arma, mas que lógica tem isso, cara? Não tem lógica nenhuma isso daí. Quem está no interior do país, no interior do mato, que se não tiver uma arma, vai fazer o quê? Ligar para a polícia? Porra, a polícia vai aparecer depois de três dias para recolher os corpos, porra. Não tem esse negócio, não. Tem que ter arma para se defender. Segurança pública se faz com cidadão armado. Com certeza, amigo. Quem não gosta de cidadão armado é ditador. Ditador não gosta. Mas enfim, vai ser sabotando o Bolsonaro. Bandido também não gosta. E mesmo assim, Bolsonaro não caiu. O desempenho do pessoal veio quando veio a pandemia. Com a pandemia, eles falaram assim, agora Bolsonaro já era, vai ser pulverizado. Não vai sobrar nada do Bolsonaro e coisa e tal. O Bolsonaro ficou do lado errado da pandemia. Não, não ficou. Muita gente até na esquerda concorda que não tinha que ter fechado tudo. Que aquele negócio de proibir remédio foi um absurdo. Enfim, as medidas que o pessoal na boca... É porque as questões legais do YouTube, as opiniões do canal... Ancápsio não necessariamente correspondem às do canal. Ah, cheque o Ministério da Saúde, seu médico. Para mais informações. Olhazinha da esquerda, achavam que eram as medidas certíssimas que tem que tomar. Tem que trabalhar mesmo e não sei o que é lá, né? No final, achavam que isso ia derrubar Bolsonaro. Não, derrubou o Dória. O Dória, que foi a grande vedete dessas... Tchim! Ai, ai, os processos contra mim dizem que tivemos muita influência nisso, não é mesmo? Dessas medidas, né? Não, que a medida tem que fechar mesmo. Tudo o tempo que teve a vacina do Butantan e não sei o que é lá e coisa e tal. Cadê o Dória? Abandonou a política e nunca mais volta. E virou um sujeito na política, né? Leproso, radioativo. Alguém chegar perto dele, meu amigo, o cara perde voto. Chegou perto do Dória, perde voto. Impressionante. O mundo dá a volta, Sérgio. Então, ou seja, isso mostra que... O mundo dá a volta. Não se guia por quem que o pessoal manda, deixa ele mandar, né? Nesse momento, se você está num momento de dificuldade, se você pensa que o mundo está contra você, que as coisas vão ser assim pra sempre, mano... Ditando com o pai, tá falando, tá? O mundo dá a volta, ele capota. O povo seguia porque tem ideais parecidos com o Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro é um fenômeno de baixo pra cima. Não é um fenômeno de cima pra baixo como esse pessoal... Sempre falamos isso. Obrigado, Carlos. O pessoal está acostumado. Tem toda razão. Então, é importante ver que o Bolsonaro continua tão relevante. Ah, se não usar o que manda, pô. Não, quando a gente tirar o Bolsonaro do poder, aí acaba. Aí o Bolsonaro acabou. Sem ter dinheiro do governo, o que o Bolsonaro vai ter de apoio? De novo, tiraram o Bolsonaro e nada. O Bolsonaro continua tendo muito apoio. Não, vão me tornar inelegível. Fizeram o processo mais rápido da história do TSE. Pode procurar. Não tem nenhum processo de inelegibilidade mais rápido do que o processo de inelegibilidade do Bolsonaro. O fato aconteceu em julho de 2022. Em meados de 2023, ele já estava inelegível. Uma rapidez que não é compatível com uma boa justiça. A gente quer uma justiça mais rápida? Sim, é lógico. Mas não uma justiça que corta caminho, que tem atalho. Você pode pegar qualquer processo de inelegibilidade no TSE. É quatro, cinco anos para essa inelegibilidade da pessoa. Bolsonaro foi assim, vapt, vupt, tudo rápido e não sei o que lá. Ah, mas tem um precedente que diz que só pode se tornar inelegível se comprovar que o abuso de poder político influiu na eleição. Como que uma reunião com embaixadores ia influir na eleição? Não faz sentido nenhum isso. No entanto, passaram por cima, tratoraram toda a jurisprudência do TSE para tornar Bolsonaro inelegível. Por quê? Não, agora que a gente vai tornar Bolsonaro inelegível, aí a população vai voltar a gostar do PSDB, vai voltar a amar a Joyce Hasselman, vai voltar a amar o Alexandre Frota, vai voltar a gostar do Dória. Eles só não gostam do Dória porque o Bolsonaro não deixa. Nem para DJ serve o Alexandre Frota. Não, a população, inclusive os bolsonaristas, tomam a decisão de baixo para cima. É porque o pessoal vê o Bolsonaro que é o melhor caminho, o cara que mais representa os anseios da sociedade. E a prova de que isso não é um movimento de cima para baixo é justamente a questão do Marçal e do Nunes lá em São Paulo. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, mas saiu também uma pesquisa agora que o Nunes e o Marçal estão empatados. Agora está um empate triplo em São Paulo. Nunes, Marçal e Boulos em primeiro lugar lá em São Paulo. E é uma pesquisa do Datafolha. Eu não confio muito no Datafolha, mas no final das contas eu vejo que é meio isso que está acontecendo. De fato, o Marçal está crescendo nas intenções de voto, apesar do Bolsonaro reafirmar o apoio ao Nunes e inclusive brigar com o Marçal. Está uma briga muito grande aí. Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Enfim, o fato é que, ao contrário do que esse pessoal pensa, o apoio ao Bolsonaro é o apoio ideológico. É que as pessoas têm as ideias, percebem que ele tem o melhor caminho dessas ideias até a presidência da República e por isso apoiam o Bolsonaro. E aí fica essa coisa toda de vamos tacar coisa no Bolsonaro para ver se ele cai. Falaram não que as joias, que não sei o que lá, que o cartão de vacina... Ah, que chato, né? Nem que ele comprou essa, né? Não me tomaram pra mim. E todo mundo vê que isso é perseguição pura e simples. Não tem nada nisso, né? Ao contrário, está ficando feio para o Alexandre de Moraes. A gente está vendo aí agora essas mensagens sendo vazadas, como é que funciona a coisa por trás ali, né? Mas tem mais, olha só. Tem gente dizendo aqui que Bolsonaro no Senado e Tarcísio para a presidência em 2026 seria uma das estratégias que o PL está estudando, né? Então, bom, é preciso deixar claro que o Bolsonaro é inelegível. Inelegível para qualquer coisa. Ele não pode se candidatar a prefeito, vereador. Cara, um político tem carreiras. E a carreira do Bolsonaro deixou de ser do Legislativo e nunca mais vai gostar de ser do Legislativo. Vai ser do Executivo. Isso é óbvio. Ele vai concorrer em todas as eleições que ele puder até o fim da vida dele, mano. Não, o Tarcísio não vai concorrer contra ele. Que também irá se recandidatar a governador. O cara está transformando o Estado inteiro e vai deixar da noite para o dia, assim, velho? Para ser candidato a presidência? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Quem falou isso aí está nos narcóticos. Para deputado? Para nada nesse momento. Mas, como vocês sabem, em Brasília tudo é possível mudar no futuro. E não seria impossível imaginar que nesse grande papadão de anistia que estão negociando lá em Brasília, isso envolva, de fato, o Bolsonaro se tornar novamente inelegível. Pode ser que o acordo lá em Brasília, que a gente não sabe qual é esse acordo, envolva. Ah, o STF não vai recuar, não vai acabar com os inquéritos e coisa e tal, mas o Congresso vai aprovar um projeto de anistia e, com isso, meio que anula as decisões do Alexandre de Moraes absurdas. Está todo mundo vendo que são ações inconstitucionais. São ações absurdas. Aí faz uma anistia ampla, geral e restrita e pronto, encerra o assunto. O STF, no final das contas, não vai conseguir reagir a isso. Em tese poderia, mas como ele está justamente maculado pela irregularidade dessas ações do STF, do Alexandre de Moraes, ficaria quietinho e aceitaria esse grande processo de anistia lá no governo. Eu não vejo isso como impossível, não. É possível que Bolsonaro vá por esse caminho. E talvez, uma coisa que eles estejam acordando é justamente, olha aqui só, mas Bolsonaro não iria para presidente, iria para senador, viraria senador. E, bom, vai ganhar, certamente, né? É um grande objetivo aqui da oposição fazer muitos senadores em 2026 para termos uma bancada no Senado muito forte. Então, o Bolsonaro seria chamado nisso daí e sairia como senador pelo Rio de Janeiro, né? Ganharia, com certeza. E deixaria o Tarcísio para presidente. Por que isso? Porque você repara que, embora essa pesquisa mostre aqui um empate técnico entre Lula e Bolsonaro, essa situação aqui está cristalizada. É muito difícil o Bolsonaro conseguir também uma maioria muito grande. Se ele conseguir ganhar em 2026, vai ser também por 51%, 52%. Não vai ser uma vitória por 58%, como foi contra o Haddad em 2018, né? Então, é arriscado o Bolsonaro para presidente em 2026 nessa visão que o pessoal está colocando aqui, tá? Eu não sei se isso daqui tem realmente sustância, se realmente pode ser alguma coisa real que está sendo pensado, mas faz sentido. O Tarcísio, por outro lado, ele tem uma visão mais ampla. Ele pode conseguir um apoio maior na sociedade justamente por quê? Porque ele nunca foi presidente. É mais difícil bater nele, né? Não tem essa coisa que certamente vão lembrar, o Bolsonaro vão trazer de novo, todas as coisas da pandemia. Ok, são coisas idiotas, a gente sabe disso, mas, no final das contas, são coisas que dificultaram a vida do Bolsonaro em 2022. Então, tem o potencial de atrapalhar ali em 2026. Então, eles colocam aqui que seria o Tarcísio, o candidato a presidente, e Bolsonaro para o Senado. Mas, a outra possibilidade é a Michele Bolsonaro. Por quê? Porque o Tarcísio tem outra coisa também. O Tarcísio está indo bem em São Paulo e vai chegar em 2026, vai ter a reeleição lá para o governo de São Paulo e ele tem a possibilidade de, justamente, se cacifar, muito facilmente ganhar a reeleição em São Paulo. Ou seja, ele estaria trocando uma vitória certa para governar São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil, por uma vitória duvidosa nas urnas. E a Michele Bolsonaro pode ser, justamente, a charada nessa história. Charada não, meu amigo. Bala de prata. A pesquisa mostra que, sem Bolsonaro, a Michele é o maior rival do Lula. Então, o pessoal coloca aqui que a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, conseguiria... Ainda ficaria atrás do Lula, que é o cenário 2. Lula e Michele. O Lula teria 37%, a Michele 30%. Mas, lembra, isso aqui a gente está falando, diferente do caso Bolsonaro, em que todo mundo conhece o Bolsonaro, a Michele não. Ela ainda não se colocou como candidata. Então, ela tende a crescer. A mesma coisa no cenário Lula e Tarcísio. O Lula tem 37%, o Tarcísio 25%. Nesse cenário só dos dois. De novo, o Tarcísio não é conhecido, não se colocou ainda como candidato a presidente. Ele tende a crescer nesse cenário. Os outros já estão bem atrás. O Ratinho Júnior, o Zema, o Caiado, Tereza Cristina e Ciro Nogueira. Todos eles teriam condições de crescer, mas já ficam muito para trás. Ou seja, as opções que o PL tem, aparentemente, é a Michele e o Tarcísio, ou então o próprio Bolsonaro. Ou seja, você pode imaginar uma situação de Bolsonaro vindo para o Senado e a Michele para presidente. Isso é quebrar o PT completamente, porque é muito mais difícil colar essa imagem de Durão, que usaram contra Bolsonaro, que o Bolsonaro foi cruel, que falou coisas ruins do pessoal da pandemia. Em 2026, essa coisa vai estar muito no passado também. Não sei se isso vai colar tanto quanto no 2022. Não vai, não vai. Mas, de qualquer forma, a Michele consegue passar por isso muito mais fácil. Eles baterem na Michele fica muito mais difícil para o PT no final das contas. Eu não sou eu que decida essas coisas, evidentemente, eu sou só um comentarista aqui, mas a minha predileção seria essa. Michele e Bolsonaro para presidente, Bolsonaro para o Senado, o Tarcísio para o governo de São Paulo. Eu não. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui em 2026, né? Mas está esquentando a coisa. Ele vira Michele no Senado, com certeza. E nada que tentaram colar no Bolsonaro colou de fato. O Eduardo continua o mesmo que ele tinha na época da eleição de 2022 e à medida que o tempo for passando e o Lula for fazendo merda, a chance do Bolsonaro só aumenta. O vídeo está na descrição para vocês portarem o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.